Max Verstappen foi o pole position, mas até que por muito pouco no Japão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar desse quali, tô aqui com a minha voz de sono como você deve estar percebendo, e no final das contas Max Verstappen fez sim a pole position, Sebastian, só que foi mais apertado do que parecia e nenhum dos quatro primeiros melhorou a volta na sua última tentativa, o que mostra uma pista que talvez estivesse ficando pior ao invés de melhor, é uma possibilidade, a temperatura influencia muito nessa questão. O quali foi bem interessante, nós tivemos algumas surpresas, pretendo fazer um segundo vídeo sobre ele mais tarde, falando principalmente de Sebastian Vettel, que foi pra mim o grande nome dessa classificação, só que passando rapidamente nós temos no Q1 Latifi, Stroll, Magnussen, Gasly e Albon ficando de fora, no Q2 nós temos Schumacher, Joe, Tsunoda, Bottas e Ricardo, e aí no Q3 é o que nós vamos falar agora dos primeiros colocados, então nós temos Norris em décimo, Vettel em nono, Russell em oitavo, Alonso em sétimo, Hamilton em sexto, Tocqueon em quinto e os quatro primeiros com o Pérez, Sainz, Leclerc e Verstappen. No nosso comparativo que você já está acostumado a ver, nós vamos pegar aqui Verstappen, Sainz e Leclerc, porque eles ficaram muito próximos, a diferença entre eles, na verdade, menos de um décimo de segundo, isso mesmo que você ouviu, a diferença entre os três primeiros foi de menos de um décimo, então eles ficaram muito próximos e nós vamos comentar sobre eles. No mapinha que você está vendo aí na sua tela, a parte vermelha representa o Carlos Sainz, o azul o Verstappen e o amarelo o Leclerc, então você consegue ver que ficou bem equilibrado, com o Leclerc na verdade conseguindo ganhar em determinadas curvas, enquanto Sainz e Verstappen alternavam em trechos de maior aceleração. O Leclerc realmente, principalmente na parte sinuosa do primeiro setor, estava um pouco superior, e você consegue ver pelo mapinha, pela disposição de cores que foi até bastante equilibrado, ninguém teve uma vantagem absurda na sua melhor volta. Aqui nós estamos pegando a melhor volta, não a última e sim a melhor lembrando para você. Agora nós vamos para a telemetria que é onde o negócio fica bem interessante, bem interessante mesmo. Eu não sei se vou conseguir colocar na tela uma parte em que mostra basicamente a aceleração, o delta e também o gráfico em si de velocidade. Porque nesse caso, o que nós precisamos comparar é, a velocidade final de reta está basicamente parecida, Verstappen chegou a 330, o Sainz a 328 e o Leclerc a 326. Então existe uma pequena diferença entre o Verstappen e o Leclerc e do 330 para o 26, mas no geral estavam andando muito próximos. Você consegue ver que o gráfico de velocidade aqui do Verstappen que é o azulzinho, ele fica um pouco oscilando demais em alguns trechos, como se o carro não tivesse respondendo bem ou se ele tivesse cometido algum erro, não tivesse seguro no carro. Então ele estava lutando com o carro a princípio, porque não é normal o piloto ficar com esse gráfico tão oscilante assim como o Verstappen ficou mesmo fazendo a polio position. No delta, nós vamos entender um pouco mais esse processo. Então por exemplo, se você olhar para o delta e olhar também para o gráfico de aceleração, vai ver que existe um momento em que o Verstappen logo no início do primeiro setor, no início daquelas sessões de curvas esquerda, direita, esquerda, direita, ele tira demais o pé. Ele tira muito o pé mesmo, a ponto de ele ficar somente com 27% no acelerador, enquanto os seus rivais estão a 49% e a 64%. Então aqui nós temos o primeiro problema na volta do Verstappen, ele começa realmente a perder tempo para os seus rivais. No delta você olha que o Verstappen vinha mais rápido até aquele momento e aí a diferença vai caindo, vai caindo justamente porque o Verstappen cometeu esse talvez erro ou não estava tão seguro no carro, só que não para por aí. Ele faz isso de novo no final dessa sessão de curvas. Você vê que o gráfico dele de velocidade fica oscilante, enquanto na aceleração cai de novo drasticamente até chegar a 0% de throttle, ou seja, ele literalmente tirou todo o pé do acelerador enquanto nós temos um Leclerc a 23% e o Sainz a 45%. Então existe uma diferença grande entre os três aqui nesse trecho em específico em que é que é justamente o momento em que o Sainz começa a ganhar bastante dos dois e o Verstappen vai perdendo bastante dos dois. Essa diferença vai caindo bastante conforme você consegue ver pelo delta até chegar a um ponto em que eles estão quase que na mesma sintonia, no mesmo tempo de volta. Quando chega aqui no Herping, que você consegue conferir nessa parte em si do gráfico, eles mantém uma média muito parecida, eles mantém aceleração parecida, mantém frenagem parecida até chegar na curva da colher que são aquelas duas curvas para a esquerda que tem basicamente a entrada para a reta que vai dar lá na 130R. Por que que aqui é um ponto importante? Porque Verstappen mais uma vez tira o pé a ponto de ficar com 0% de throttle enquanto o Sainz com 24 e o 20. E aí é onde o Leclerc começa a ganhar bastante em relação aos seus dois concorrentes. Leclerc vai tirando o tempo e chega a abrir dois décimos à frente deles. Só que na reta Verstappen é mais rápido e vai tomando novamente as rédeas da situação até chegar na chicane, na última chicane do grande prêmio que aqui nós temos Verstappen recuperando o tempo perdido e o ápice da chicane, bem no ápice mesmo, no momento em que eles passam da primeira perna e tá indo para a segunda perna, o Leclerc abre três décimos em relação ao Verstappen e o Sainz abre dois décimos em relação ao Verstappen. Só que por algum motivo, talvez Verstappen tenha sacrificado a entrada para ter uma saída da chicane melhor, ele consegue recuperar todo esse tempo e aí no final das contas fica muito pouco à frente dos seus rivais. Nós estamos falando de milésimos e nesse caso Verstappen conseguiu a pole position porque na volta mais rápida de cada um ninguém melhorou. Então é estranho ver que o Verstappen teve quatro momentos, se você olhar bem o gráfico, de grande perda de aceleração na volta e mesmo assim fez a pole position. Nós não sabemos se o Leclerc errou, se o Verstappen errou, se há uma estratégia por conta do acerto do carro, que o Leclerc tá com um carro melhor para o setor mais sinuoso, enquanto o Verstappen tá com uma configuração mais de reta de acordo com a asa. Então é difícil dizer necessariamente se isso aqui vai se repetir durante a corrida ou se foi apenas algo um pouco pontual, algum erro pontual que mesmo assim o Verstappen culminou com a pole position. Vamos ter que aguardar para ver, o interessante é que o Verstappen consegue a pole, a Mercedes ficou um pouco mais para trás então isso significa que o Verstappen a princípio vai ter que fazer a volta mais rápida e vencer para ser campeão mundial, enquanto nós temos um Leclerc que vai brigar com o Sainz ou pelo menos o Sainz está dando a entender isso. Mas quero saber a sua opinião aí nos comentários, o Verstappen tinha a possibilidade de tomar uma punição, coisa que não aconteceu porque ele atrapalhou Norris, você vê no onboard dele que ele literalmente perde o carro, é estranho, parece que ele vai aquecer e o carro dá uma derrapada, a FIA decidiu não punir porque ali estavam abrindo volta e também porque em situações parecidas anteriormente eles não puniram e sua própria FIA fala que eles não puniram, apenas deram uma reprimenda. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!